Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui de novo para fazer um novo vídeo, não sei o quê. E aqui eu recebi duas cartinhas lindas aqui das minhas fãs. Uma veio do estado de Goiás. Aqui, olha. Uma veio de Goiás. E outra é daqui mesmo da minha cidade. Tipo assim, eu fiquei super feliz, super chocado. Maria Júlia Oliveira, de Aparecida de Goiânia, Goiás. Ela me enviou aqui, olha, a cartinha é linda, olha. É uma borboleta, né? Uma borboleta. E aqui ela escreveu assim, olha. Oi, Andara, tudo bem? Oi, então está... Então, eu estou escrevendo essa carta porque eu já mandei uma e achei que não ficou boa. Claro que ficou boa, eu amei. É a Maria Júlia e a Luzinete. Temos o maior carinho com você, te assistimos todos os dias, temos sugestões para vídeos. Ela falou assim, olha. Macarrão com legumes, pois eu gostaria de aprender, mas faz só quando você puder. Ela escreveu mais aqui, ela coloca aqui, olha. Dario, eu sou... Ah, aqui, olha. Oi, Dario, eu sou a avó da Maria Júlia. Oi. Assistimos todos os dias os seus vídeos e adoramos você. Torço pelo seu sucesso. Grande abraço meu, da Maria Júlia, da Luzinete e da Ana Luísa. Beijos e abraços para vocês três. E aqui outra carta da Victoria Santos. Ela mandou aqui, olha, a cartinha para mim. Inclusive, ela me deu uma receita aqui, olha, de mousse de tang. Eu vou guardar esse mousse aqui que eu quero fazer. E ela fala todo dia assistir meus vídeos, aqui, olha. Que a mãe dela fez a minha torta de salsicha. Inclusive, ó, deu uma dica para mim, para eu fazer uma torta com carne moída e frango. Vou fazer assim. E ela mora aqui, perto de casa, inclusive. Eu fui na casa, tipo, se eu não fui na casa dela. Mas eu fui na rua, na casa dela. Inclusive, gravei lá e ela não percebeu, tipo assim. Não, ela percebeu, né? Só que ela não me viu. Mas enfim, eu amei, olha essa foto que ela desenhou de mim. Tipo assim, eu desenho. Ai, que fofo, adorei. E aqui, olha, aquela face. Ela ouviu, Dario. Muito obrigado. Mas enfim, vamos ao vídeo que hoje vai ser esse macarrão. Fazendo esse macarrão com legumes. Eu vou fazer assim, do meu jeito. Tipo assim, talvez não seja o melhor jeito. Mas eu vou fazer um jeito simples, fácil. Que com certeza que dá para fazer qualquer pessoa. Então a gente pega uma perelaça grande, olha. E coloca um litro e meio de água. E coloca isso aqui para ferver. Mas antes, vamos colocar o sal. A gente coloca assim, olha. Duas colheres de sal. E a gente coloca isso aqui para ferver. Aí, enquanto a água está fervendo, você pega três copos de macarrão. Não, três não. Quatro copos de macarrão e coloca lá no fogo. Ui, gente, que horror. É para pegar três copos de macarrão certinho. Não pode ocupar. Não, menina. Olha, não, não coloca três não. Coloca só dois, tá? Olha só, eu coloquei dois aqui e já ficou cheio. Então é só dois, cancela. É só dois copos de macarrão. Deixa que ferver por uns dez minutos. É, não, é oito. Não, acho que é sete. Não, é dez minutos. É, eu vou contar depois eu falo. Gente, eu vou contar um segredo. Não, não, não é um segredo. É uma revelação. Eu não sei quanto tempo fica o macarrão no fogo. Eu não sei. Eu simplesmente coloco lá e deixo. E vou pegando um pouquinho assim e provando. Até eu ver que tá bom. Mas eu não sei quanto tempo fica. Desculpa, eu não faço noção de quanto tempo fica. Eu nunca contei. Eu nunca... Como fala? Eu nunca medi o tempo. Sério, eu nunca medi o tempo. Então, desculpa. Essa é a revelação. Então, aqui a gente passou 15 minutos. E como você sabe que o macarrão tá pronto? É quando você pega ele assim, olha, ele tá meio que branco. E ele tá assim, tipo assim, uma parte escura por dentro, sabe? Ele tá branco assim, parte escura. Ou então você faz assim, olha, e ele corta facinho. Então já tá pronto. Aí agora você escorre ele e a gente vai pra próxima parte, próxima fase. Aí agora você pega uma colher de manteiga assim, ou então um pouquinho de azeite. Eu vou colocar os dois pra representar as pessoas que gostam de azeite também. Aí deixa derreter assim. Aí agora você pega 200ml de leite. Uma colher de chá de amido de milho ou então de trigo, tipo farinha de trigo. Aí agora você mexe bem rápido. Aí agora você pega um pouquinho de requeijão ou então de cream cheese. Pra você, tipo, dar uma encorpada nele. Aí vai mexendo até ele ficar grosso. Então quando fica assim, olha, esse molho espesso, tipo assim, tá perfeito aqui agora. A gente agora vai colocar o macarrão aqui. Esse macarrão é macarrão penne. Vai, Caio. A gente não quer que ele fique bom. Aí a gente mistura tudo aqui, olha. Macarrão. No molho. Pronto, tá perfeito. Agora o próximo passo aqui, olha, você pega um monte de legumes congelados. Gente, isso aqui é um life hack. É algo, tipo assim, que é pra facilitar a sua vida. Você pega assim um monte de legumes congelados. E coloca assim no prato. E vai colocar no micro-ondas. Ou então, se você não tiver micro-ondas, você coloca na água. E deixa até, tipo assim, não ferver, até esquentar. E pronto. Agora eu vou colocar assim no micro-ondas por uns 3, 4 minutos pra gente congelar. E ficar pronto. Aí agora o próximo passo é pegar os legumes que você fez. Não precisa colocar sal nem nada. E aqui está. Macarrão com legumes super saudável. Super natural. E super gostoso. Aí você coloca numa travessa, numa vasilha. Então como é que mesmo? Tipo assim, coloca... É... Talvez, né? Tem gente que gosta de comer na panela. Ou então você coloca aqui pra você dar pra sua família. E mandar eles tirarem com a colher, com o garfo. Ai! Tô falando demais. Mas enfim, gente. Aqui está o meu macarrão. Nossa! O macarrão com legumes. É... Ficou... A aparência tá muito boa. Mas eu não sei o sabor. Tipo, claro que tá bom, né? Eu sempre fiz assim. Por que vai estar ruim agora? Mas enfim, olha. Ele fica super, diria assim. Atraente. Gostoso. É... Bonito. Charmoso. Aí agora você pega o macarrão assim com a colher. Esse aqui é só pra mim. Então eu posso comer. Mas se não fosse só pra mim, eu teria que colocar no palco. Mas enfim. Vamos aqui. Eu vou experimentar. Vem pra vocês ir. Muito bom. Como sempre, né? Esse molho aqui. Esse molho branco. Eu aprendi sozinho. Tipo assim. Leite. Trigo. Eu colocava cebola. Mas esse aqui eu não coloquei cebola. Mas cebola é muito bom também. Leite, trigo, manteiga. Ou então azeite. E... E só. Ah não. Só não. Só não. E queijo. Esse que é a diferença maior. É o queijo. Então assim. Coloca queijo, é... Requeijão. Catupiry. Sei lá o que. Quintese. O que você quiser. Mas o queijo. Ele dá uma diferença muito boa. No resultado. Então assim. É muito bom. E por isso aqui tá perfeito. Mas enfim gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.